Uma dica de casa, eu estou aqui fazendo farinha de rosca. Tem um vídeo aí que eu já coloquei, onde eu explico como é que eu faço a farinha de rosca aqui no processador. Eu quero colocar a farinha de rosca nesse vidro, só que esse vidro tem a boca pequena. Se eu for colocar aqui, vai derramar, né? Então o que eu vou fazer? Vou usar um funil, um funil largo em cima, vou colocar ele aqui, e aí eu venho e despejo a minha farinha no funil. Vou despejando devagar, vou balançando o funil, e vou colocando no vidro, sem fazer sujeira. Laloço bem aqui, presto bem atenção para sair toda a farinha, e pronto. Coloquei a farinha no vidro, sem nenhuma dificuldade, usando um funil largo. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima dica.